Teremos um novo trailer do filme de Demon Slayer É isso mesmo, Demon Slayer, o filme do Castelo do Infinito Teremos aí um novo trailer ainda esse ano Galera, eu peço pra vocês desde já deixar seu like e se inscrever aí no canal Na descrição eu vou deixar meu grupo oficial do canal do Bucky O meu Instagram pessoal e também o meu Instagram do canal Falado tudo isso, bora começar Bom galera, possivelmente teremos aí um novo trailer do filme de Demon Slayer Como foi comentado em outros vídeos, o primeiro filme será só em 2025 Mas o trailer está previsto para outubro desse ano E não é só isso, o que temos a entender é que teremos coisas no filme que não tivemos no mangá Entre aquela situação de não canônica e canônica ao mesmo tempo Exemplo disso foi o arco aí galera, do treinamento dos Hashiras Aí basicamente digamos que uns 70% foi coisas que não tiveram no mangá Que eram aquelas coisas não canônica e canônica ao mesmo tempo E o filme que vai conter aí cada um deles, que são 3 filmes, 2 horas Vai ter a mesma coisa, vai ter coisas que não tem aí no mangá Que eles vão acrescentar no filme Mas nada que mude o pejorativo aí do canônico e do mangá Assim como foi também no arco aí do treinamento dos Hashiras Foi algo perfeito que eu gostei bastante Dessa inclusão de coisas que não tem no mangá Até chegaram coisas a casar, na verdade todas as coisas casaram Que eles colocaram ali Então foi algo bom, foi algo que eles conseguiram dar andamento E algo que eles vão fazer agora nos próximos filmes de Demon Slayer Então resumindo pra vocês galera Como o primeiro filme desse arco do Castelo do Infinito é só em 2025 O novo trailer de Demon Slayer, Infinite Casta Está previsto aí pra outubro desse ano Acredito que vai conter aí lutas, obviamente Mas coisas mais focadas a essa luta Eu não quero dar spoiler aí pra vocês de que lutas é essa Mas muitas pessoas já sabem do que está esperando E sim galera, muitas pessoas perguntaram se o arco do Castelo do Infinito Ele vai seguir o mangá Vai seguir o mangá, mas aí eles vão fazer aquelas situações Que eles fizeram no treinamento dos Hashiras Eles vão acrescentar coisas para deixar aí o arco bem mais animado E bem mais aí interativo com os demais E eu acho que vai ser algo bem perfeito Que vai mostrar um pouco mais aí das luas superiores Vai mostrar um pouco mais do Castelo do Infinito Que no próprio mangá não mostrou tanto aí do Castelo do Infinito Teve suas lutas, teve-os, mas não mostrou tanto E também não foi ao fundo aí de vários personagens que estavam ali Na história E acredito também que o intuito e o enredo em si Por ser do Castelo do Infinito Eles vão mostrar bastante coisa Principalmente das luas superiores E também aí que só tem três atualmente As oficiais que sobraram Temos o Akasa, a lua superior de número 3 Que já conhecemos A lua superior de número 2 Doma E a lua superior de número 1 Kokoshibo Foram essas luas que sobraram Depois daquela reunião de Muzan Que eles teve com a lua superiores Que as demais já foram mortas A lua superior de número 6 A superior de número 5 E também a de número 4 Então sobrando essas três aí Vamos entender um pouco mais da história dela Assim como teve aí As histórias das outras luas superiores Bom galera, eu sou o Buck E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau, tchau